Bom, galera, vamos então começar mais um Data Club, mais um episódio no nosso clube de leitura, onde a gente está lendo A Conspiração, Umbrella, esse livro muito bacana aqui, que é uma novelização do primeiro jogo e é baseado no jogo clássico, né? Porque o remake nem existia ainda, porque ele foi lançado em 98, né, gente? Então, a gente vai ler hoje o capítulo 13, na página 151, pra você que está assistindo a gravação, essa live está acontecendo agora, né? Aconteceu na Twitch, tá? Em twitch.tv barra Resident Evil Database, né? Que eu não devia ter falado esse nome, porque o YouTube não gosta, mas agora que se dane, o YouTube que lute, né? E a gente vai ler agora o capítulo 13, tá? E hoje tem até musiquinha nova, né? Vai ter um momento aí que vai ter musiquinha nova, tá bom? E a gente vai começar a ler, então, e a leitura aqui, agora vai começar com um file, tá? Então, a gente vai ler um file aqui, que é bem fiel, inclusive, ao file do jogo mesmo, tá? Que é bem fiel ao do jogo. Então, vamos lá. Capítulo 13, página 151. Minha querida alma. É alma com A maiúsculo, então não é a alma da pessoa. É a alma uma pessoa chamada alma. Estou aqui tentando pensar por onde começar, como explicar, em algumas palavras simples, tudo o que aconteceu na minha vida, desde a última vez que nos falamos e não consigo. Espero que essa carta a encontre bem e saudável, e que você perdoe minha escrita. Isso não é fácil pra mim. Enquanto escrevo, sinto os conceitos mais banais se perderem, substituídos por sentimentos de desespero e confusão. Mas preciso lhe dizer o que há no meu coração antes de poder descansar. Tenha paciência e aceite como verdade aquilo que lhe digo. Só uma pausa bem rápida na leitura desse file, né? Que é escrito pelo Martin Crackhorn, né? No Resident Evil, no Resident Evil clássico. E quando ele tá falando aqui, né? Que os conceitos mais banais estão se perdendo, é porque o T-Virus, ele causa uma deterioração no cérebro do hospedeiro. Por isso que a pessoa vira um zumbi, né? Então, é por isso. Então, a pessoa começa a perder a memória. A própria Jessica, no remake também, ela fala que as memórias dela com a Lisa, que é a filha dela, e com o George, que é o marido, estão se esvaindo, né? Então, é por isso. Só mais um adendo, gente, que tá aparecendo umas notificações aqui, que é a galera seguindo na plataforma concorrente do YouTube, né? Então, muito obrigada aí, todo mundo que tá aparecendo os nominhos, tá, gente? Então, vamos continuar aqui. E aí, ele continua escrevendo. Levaria horas para contar a história toda, e o tempo é curto. Portanto, aceite isto como fato. No mês passado, ocorreu um acidente no laboratório, e o vírus que estávamos estudando escapou. Todos os meus companheiros que estavam infectados morreram ou estão morrendo. E a natureza da doença é tal que aqueles que ainda vivem enlouqueceram. É tipo assim, eles não sabem que é um zumbi, né? Então, tipo, a pessoa enlouqueceu. Tipo, ela tá... Porque ela não apodreceu ainda. Ela virou um zumbi, ela tá, tipo, né? Se alimentando das pessoas, né? Esse vírus rouba a humanidade das vítimas e as força, em sua condição, a procurar e destruir outras vidas. No momento em que escrevo estas palavras, posso ouvi-los pressionar a minha porta trancada com a minha porta trancada com animais irracionais e famintos, gritando como almas perdidas. Tipo, ele tá trancado dentro da sala e ele tá escutando zumbis batendo na sala. E esse file, o Researcher's Will, você encontra dentro daquela sala do aquário, no jogo clássico. Quando você encontra ela com a Jill, a carta tá rasgada no jogo, né? Porque o Barry já rasgou. E aí, com o Chris, você encontra a carta inteira, né? Sim, o Teteus bateu a porta, veio da hora, Otávio. Ah, só no plastinho aqui, né? Estas palavras não são verdadeiras e profundas o bastante para descrever o pesar e a vergonha que sinto ao saber que fiz parte de tudo isso. Acredito que agora eles não sentem nada, nem medo, nem dor. Mas o fato de não poderem experimentar o horror do que se tornaram não me livra desse fardo terrível. Sou, em parte, responsável por esse pesadelo que me cerca. Apesar da culpa que me consome, que vai me assombrar toda vez que respirar, tenho tentado sobreviver apenas para vê-la de novo. Mas os meus maiores esforços só atrasaram o inevitável. Estou infectado e não há cura para o que está por vir. A não ser acabar com a minha vida antes que eu perca a única coisa que me separa deles. Meu amor por você. Por favor, entenda. Por favor, saiba que lamento. Assinado, Martin Crackhorn. Que era um dos pesquisadores da Umbrella, né gente? E aqui, ele fala sobre o acidente no laboratório. E quando você encontra com a Jill no jogo, o Barry rasgou essa parte. Porque é para não incriminar o Wesker, né? E aí vamos continuar aqui a leitura. Jill suspirou e colocou gentilmente o papel amassado sobre a mesa. As criaturas eram vítimas de sua própria pesquisa. Lembra que a Jill não sabia ainda que estava rolando uma pesquisa? O Chris encontrou o Keeper's Diary, né? Lá onde tem aquele zumbi preso dentro do armário. Ele encontrou o Keeper's Diary, então ele já sabia que tinha acontecido o acidente. E agora, a Jill está sabendo também, tá? Parece que ela teve a percepção certa do que havia acontecido na mansão. Embora ler a carta sincera abafasse qualquer orgulho que pudesse sentir de suas habilidades dedutivas. No capítulo passado, a Jill, ela falou... Nossa, parece que... Tipo, ah, será que aconteceu um acidente, né? Ela estava tipo, ah, será que aconteceu um acidente, alguma coisa assim? Ela estava, tipo, deduzindo o que poderia ter acontecido, né? É, tanto que... Deixa eu ver se eu acho aqui onde ela fala no capítulo passado. Mas ela pensa alguma coisa assim. Ó, algo que os transformou em demônios comedores de carne. Isso é meio forçado. Ela até pensa que... Ó, se as pessoas na casa tivessem conduzido algum tipo de experimento E alguma coisa dera errado. E ela até acha que é muito forçado esse pensamento dela. Ela está, tipo, não. Inclusive, tem um momento em que ela pensa assim. Ah, tá. Só falta você achar que foi o Esker que planejou tudo isso. Ai, nossa. É, tipo, haha. Né? Então, a Jill, ela não é... Ela é bem mais esperta do que ela pensa, né? Porque ela, tipo, força a situação. E, tipo, realmente, é pra você forçar a situação, né? Era, tipo, enfim. Mas... Ela adivinhou. E ela falou, não, mas só que não dá nem pra ficar orgulhosa de mim mesma agora nesse momento. Tipo, olha quanta gente morreu por causa disso. Até as meninas, né? A Becky e a Chris, que eram as vizinhas dela. E que morreram por causa disso, né? E aí, ela fala... Depois de encaixar a insígnia do sol, decidira que o escritório do andar superior merecia uma olhada mais atenta e descobriu, vasculhando um pouco, o testamento rabiscado de Crackhorn dentro de uma gaveta. E aí, ela pensa... Crackhorn? Martin Crackhorn? Era um dos nomes na lista de Trent! Lembrando, mais uma vez, sobre o Trent. O Trent é um personagem exclusivo dos livros. Não tem o Trent nos jogos. E o Trent entregou pra ela um mini computador com várias informações. Planta da mansão, ou seja, os mapas. É como se fosse o inventário dela. Então, ela tem a planta da mansão nesse mini computador. Ela tava até se guiando pra encontrar. Ela tava tipo, ah, ali, se eu for adiante, vai ter uma sala. E tinha vários nomes também, né? Tinha vários nomes nesse computador. Além de termos tipo, ah, chaves do cavaleiro, medalhões do lobo e da águia. E ela tá tipo, mano, e ela tá descobrindo agora o que significa tudo isso. E o nome Martin Crackhorn era um dos nomes que estavam nesse computador. A Tainá falou, o Trent deu um detonado pra Jill. É, olha o que eu falo. A Jill tem a revista com o detonado. Exatamente. Então, vamos lá. Jill enrugou a testa e caminhou devagar até a porta do escritório. Por algum motivo, Trent queria que os stars descobrissem o que ocorrera na mansão antes de todo mundo. Mas, já que ele, obviamente, sabia de tanta coisa, por que não dizer diretamente? E o que tinha a ganhar com as revelações? A gente só vai descobrir as verdadeiras motivações do Trent no quarto livro. que é o submundo, o Underworld. Até então, a gente vai começar a ter umas pinceladas de quem é o Trent ao longo dos livros. Mas só no final do quarto livro a gente vai entender o que que ele quer. Por que que ele não contou diretamente pra Jill? Apesar que, assim, eu acho que se ele tivesse contado, ele não ia acreditar. Tipo assim, imagina, alguém chega assim, te aborda num vestiário, e fala assim, Sabe aquela mansão pra onde você tá indo? Então, tá cheio de zumbi provocada por um acidente causado pela Umbrella. Ela vai falar, você tá maluco? Eu vou chamar a polícia pra você. Então, tipo, né, faz sentido também ele não contar, né? Mas ele deu várias pistas pra ela, e ela tá percebendo agora que tudo que o Trent colocou nesse computador pra ela é verdadeiro. Agora, como que ele teve acesso a essas informações? Isso vai ser só lá no quarto livro. Ao longo dos livros, conforme a gente for lendo, a gente vai descobrindo mais coisas. Mas, por enquanto, é isso. Passou pelo pequeno vestíbulo do escritório e voltou ao hall, ainda consternada. Barry tinha agido estranhamente, e ela precisava saber por quê. Talvez recebesse uma resposta direta se perguntasse sem rodeios. Tipo, por que você tá assim, Barry? Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Aí ela pensa, ou talvez não. De qualquer forma, vou descobrir alguma coisa. Ela tá obstinada a descobrir o porquê. Jill parou perto da escada dos fundos, respirou profundamente e notou que havia algo diferente. Olhou ao redor, sem saber o que buscava, tentando entender o que os seus sentidos diziam. E aí ela pensa, está mais quente? Só um pouco, mas, sem dúvida, está mais quente. E o ar não está tão parado. E aí, como se alguém tivesse aberto a janela, a porta, a janela, ou talvez uma porta. Jill voltou e desceu a escada correndo, subitamente ansiosa para verificar a fechadura do quebra-cabeça. Ao alcançar o degrau de baixo, viu que a porta que ligava um hall ao outro estava aberta. Podia ouvir grilos à distância e sentir o ar fresco da noite através do mofo gélido da casa. avançou com pressa até o corredor mais escuro e dobrou à direita, tentando não criar muita expectativa. Outra curva fechada à direita e então pôde ver que a porta que levava à varanda estava aberta. E aí ela pensa, talvez seja só isso, não significa que resolvemos o quebra-cabeça. Lembra que no capítulo passado, o Esker e o Barry concluíram o quebra-cabeça, porque o Barry recebeu do Chris a peça que faltava, que era o crash da lua, e o Esker já tinha colocado o último e ele até fala para o Barry, vai Barry, coloca o último aí. E a porta realmente foi aberta. Jill correu e sentiu o calor limpo do ar de verão contra sua pele ao contornar a esquina no caminho de pedra e emitiu uma risada curta e triunfante ao ver os quatro brasões colocados ao lado da porta aberta. Foi tipo um... Eu imagino de um... Uma brisa aquecida pairava pela sala que o quebra-cabeça tinha revelado. Uma pequena cabana para guardar ferragens de jardinagem. A porta de metal na parede oposta estava aberta e Jill via o luar derramando-se na parede de tijolos logo depois das dobradiças enferrujadas. Barry tinha razão. A porta conduzia ela para fora. Agora eles poderiam buscar socorro, encontrar uma rota de fuga segura pela mata ou pelo menos mandar algum sinal. E aí ela pensa, mas se o Barry achou as peças que faltavam, por que não voltou para me procurar? Cara, a Jill é muito eu, cara. A Jill, ela... Às vezes eu vejo umas coisas assim que eu fico pensando, mas por que não fez assim? Mas por que não fez assim? Mas por que não pensou nisso? E tipo, sabe tipo, por que sim, Zequinha? Do Castelo Rá-Tim-Bum? Muito eu na vida, sabe? E tipo, é isso, você tem que fazer as perguntas certas para você obter as respostas certas. E ela estar se perguntando assim o tempo todo mostra também como a Jill não é uma pessoa muito inocente, muito ingênua. Porque ela era filha de um ladrão. Então assim, ela já cresceu com essa malícia. Ao contrário do Chris, né? Que falou, não, olha só, né? Poxa, que bom, né? Que bom. Achando que a... Subestimando a Rebeca, né? A Jill não, ela tá tipo, não, tem coisa errada aí. O Barry Tim, ele ia voltar. Tem coisa errada aí. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Tem coisa errada aí. Jill é mais ligeira que os outros estar juntos. Verdade, ele cantando. Tanto que ela pensou, né? Só falta eu achar daqui a pouco que o Esker que planejou tudo isso, né? Ela é safa, cara. Eu gosto muito disso na Jill do livro. Vamos seguir aqui. O sorriso de Jill se foi quando entrou na cabana, visualizando distraídamente as caixas e barris empoeirados que alinhavam as paredes de pedra cinza. Barry sabia onde ela estava e tinha sugerido que ela verificasse o andar superior da ala oeste. E aí ela pensa, então pode ser que não tenha sido o Barry quem abriu a porta. E agora eu que vou perguntar, tá, mas aí quem foi? Não foi o Barry. Foi quem então, Jill? Foi quem? Se só vocês dois tecnicamente sabiam. E aí ela, aí continuando, né? De fato, podia ter sido o Chris, o Esker ou um dos bravos. Se esse fosse o caso, provavelmente deveria voltar e procurar Barry. E aí ela pensa de novo. ou primeiro investigar um pouco e garantir que o esforço vale a pena. Havia um quê de racionalização, mas tinha que admitir que a ideia de retornar à mansão com a possibilidade de fugir dali não era tão sedutora. Tirou a bereta do coldre e foi em direção à porta externa com a decisão tomada. A primeira coisa que percebeu foi o som de água corrente sobre os ruídos brandos da floresta que enchiam o ar tranquilo. como se fosse uma caixoeira. Depois notou os corpos de dois cachorros estendidos de forma irregular no caminho de pedra mortos a tiros. Eu vou tirar essa música agora porque a música daqui a pouco vai mudar. A Jill vazou. É tipo, ah, não vou voltar não, hein? Não tô afim? Uh-uh. Voltar lá pra aquela mansão gelada? Uh-uh. Não. Haha, não. É, não. E aí ela pensa, dá pra apostar fácil que um dos stars veio por aqui. Então, tipo, tem cachorro morto a tiro. Alguém passou por aqui. Jill se esgueirou por um pátio de muros elevados e sebes baixas postas em vasos de tijolos em ambos os lados. Nuvens escuras pairavam opressivamente pouco acima de sua cabeça. do outro lado do espaço aberto havia um portão de grades de ferro bem na frente de uma ilha de arbustos. À esquerda, um caminho reto mergulhado nas sombras das paredes de tijolos de três metros de altura que o acompanhavam. O som suave da cachoeira parecia vir dali, apesar de a via terminar abruptamente em um portão de metal não muito alto. É, faltou os ruivos do Chapolin. Tudo bem, eu faço. Ok, fazer os corpos também. Obrigada, Kingzilla. Obrigada pelos beats. Valeu. Ai, Deus. Os efeitos sonoros são o melhor. Ai, Deus. E aí ela pensa, será que tem alguma escada que leva para baixo? Jill hesitou e olhou novamente o portão arqueado e enferrujado à sua frente. E, em seguida, os corpos contorcidos dos cachorros mutantes. estavam mais próximos do portão do que a passarela e, presumindo-se que tivessem sido mortos enquanto atacavam, o atirador devia ter ido naquela direção. Carlinha está vendo assim, ó. O corpo do cachorro está ali. Então, tipo, eles devem ter ido para aquele lado. Os melhores efeitos já produzidos. Obrigada. Houve um som súbito de água espirrando com força. E isso foi o suficiente para ela. Jill se virou e correu pela passagem iluminada pela lua, esperando dar uma olhada naquilo que provocara o barulho. Chegou ao final do caminho de pedra e se encostou no portão, então recuou um pouco, surpresa pelo declínio repentino. Não havia escada. O portão se abria a um pequeno elevador e havia um pátio imenso e aberto seis metros abaixo. O ruído viera da direita e Jill olhou para o jardim amplo bem a tempo de ver uma figura envolta nas sombras caminhando pela cachoeira que escutara, desaparecendo atrás da cortina de água que descia em cascata pela parede oeste. E aí ela pensa, mas que diabos? Encarou a pequena caixoeira piscando forte e desconfiando do que via. Ela estava tipo, não tenho certeza que é uma pessoa ali. Acho que é uma pessoa ali, hein? O ruído havia parado assim que a pessoa desaparecera e ela tinha quase certeza de que não estava ouvindo coisas, o que significava que a corrente, a água corrente ocultava uma passagem secreta. Então, tipo, alguém passou, alguém esvaziou a piscina, né? Passou por lá e tudo, não sei o que, e depois voltou, tirou a passagem pela piscina por alguma razão e passou por ali e depois pôs a cachoeira de novo. aí ela pensa, que ótimo, é justamente do que esse lugar precisa. Só Deus sabe como havia poucas coisas assim lá dentro. Os comandos do elevador para uma pessoa estavam em uma barra de metal ao lado do portão enferrujado e a plataforma estava embaixo, no pátio. Jill pressionou o botão, mas não aconteceu nada. Teria de descer por outro caminho, perdendo um tempo precioso enquanto o ser misterioso se afastava. Aí ela pensa, a não ser que... Jill olhou o poço do elevador, um quadrado de apenas um metro, aberto no lado que dava para o pátio. Subir seria um martírio, mas e descer? Fácil. Poderia deslizar para baixo em menos de um minuto, usando as costas e as pernas para sustentar seu peso. Ao retirar o rifle das costas para se preparar, um pensamento perturbador lhe ocorreu. Se a pessoa que passara através da cachoeira fosse um dos stars, como sabia que a passagem estava lá? Alguém até falou, devia ser o Enrico, mas como que a pessoa sabia que a passagem estava lá? Então, muito provavelmente foi o Wesker. Por favor, cheque sua caixa de doações do Streamlabs. Peraí, vou fazer uma pausa aqui rapidinho, gente. Minha caixa de doações do Streamlabs. Ai, ai, peraí. Onde que eu vejo isso? Não está aparecendo, Gugu. O que que era? É uma xótiga, mas a tradução colocou como uma uma espingarda. Deixa eu ver no meu e-mail que é mais fácil, tá, gente? Peraí. Ah, obrigada, Gustavo. Gustavo fez uma donate. Muito obrigada, Gustavo. Beijo. Era para ter aparecido aqui, que estranho. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada mesmo. É, vai entender, né, gente? Não sei por que que a tradução deu esse erro, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, vamos continuar. Boa pergunta. Ela perguntou, né, se a pessoa que passara através da cachoeira fosse um dos stars, como sabia que a passagem estava lá? Pode ter sido em recall? Pode, mas eu acho mais plausível ser o Wesker mesmo. Boa pergunta, mas Gil não quis se concentrar nela. Segurando o rifle com firmeza, abriu o portão e começou a descer pelo poço com cuidado. E agora a gente vai mudar a perspectiva da história. Eu preferi escopeta, Lady, na tradução. Ou espingarda mesmo, né? Agora a gente vai para a visão do Chris e agora eu vou colocar a música nova para vocês. Porque estamos chegando na guard house. Vamos lá. Haviam esperado Barry por uns bons 15 minutos antes de saírem pelos caminhos sinuosos da ala oeste e acharem a porta dos fundos aberta. Agora estavam lá, olhando a prancha de cobre e as quatro insígnias entalhadas. Chris encarou a lua crescente que Barry levara. Sentindo-se confuso e bastante preocupado. Ele está falando do Mooncrest, tá, gente? Barry era um dos caras mais honestos e diretos que conhecia. Se dissera que ia procurar Jill e depois voltaria até eles, então era isso que ele pretendia fazer. Ele está tipo... Até o Chris já está meio desconfiado, só que o Chris, como ele é muito amigo, né, do Barry, ele está tipo, não, ele falou que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele só foi procurar Jill, está tudo bem. Então se ele falou que vai voltar, se ele foi procurar Jill e vai voltar com ela, ele vai voltar com ela. Só que aí ele pensa. Mas ele não voltou. E se teve algum problema, como a peça que eu dei pra ele veio parar aqui? O Chris já notou também que o Barry está esquisito. Não gostou das questões que lhe vinham à mente. Alguém poderia tê-la tomado dele, ele mesmo poderia tê-la colocado e depois se machucado de algum modo. As possibilidades pareciam intermináveis e nenhuma era boa. Suspirando, afastou-se do diagrama e olhou para a Rebeca. O que quer que tenha acontecido com o Barry, a gente precisa seguir em frente. pode ser o único jeito de sair deste lugar. Rebeca sorriu um pouco. Por mim, tudo bem. É bom ficar do lado de fora, sabe? É, nem me fale. Disse Chris com ênfase. Nem sequer notou como tinha se acostumado com a atmosfera fria e opressora da casa até sair dela. A diferença era realmente incrível. Lembrando que aqui é em pleno verão, galera. Verão americano, tá? Eles estão no meio do verão porque é julho, né? Então, a casa, dentro da casa é um gelo e do lado de fora é mais quentinho, né? Bem mais quente, né? É uma noite de verão, cara. Uma brisa morninha, né? Caminharam pelo depósito arrumado e pararam na porta dos fundos, ambos respirando profundamente. Rebecca verificou a Beretta pela centésima vez desde que saíram do salão principal, mordendo de maneira tensa o lábio inferior. Chris pode ver quanto estava tensa e tentou pensar em algo que ela deveria saber, algo que ajudaria a se encontrar sem uma situação de combate. O treinamento do Stars cobria o básico, mas atirar numa tela com uma arma de brinquedo era completamente diferente da realidade. Sorriu subitamente ao lembrar-se das palavras de sabedoria que tinha ouvido em sua primeira operação, um embate com um pequeno grupo de assassinos no norte do estado de Nova York. Vou fazer uma pausa aqui bem rápida para reforçar mais uma vez que o livro e os jogos não são, os livros não são canônicos em relação aos jogos. Os livros são diferentes dos jogos. E nos Stars dos jogos só existem duas equipes e é exclusivo em Raccoon City. Nos livros, Stars tem pelos Estados Unidos inteiro. Então por isso que ele está falando que, porque de acordo com os jogos, com os livros, de acordo com os livros, a sede dos Stars em Nova York, mas isso não é verdade de acordo com os jogos. Por isso que ele cita Nova York aqui. Ele estava apavorado e tentava desesperadamente não demonstrar isso. A capitã da missão era uma especialista em explosivos linha dura, uma mulher extremamente baixa chamada Kaylor. Ela o arrastou para um canto antes de entrarem, olhou para ele de cima abaixo e deu o melhor conselho que ele recebeu na vida. Rapaz, não importa o que aconteça, quando o tiroteio começar, tente não molhar as calças. A frase o surpreendeu de tal maneira que todo o nervosismo que sentia teve que dar espaço para a bizarrice daquela fala. E aí ele começou a rir. Do que você está rindo? Chris balançou a cabeça e o sorriso se foi. De algum modo... Ah, tá! É a Rebeca perguntando. Desculpa. Então vamos lá. Do que você está rindo? Chris balançou a cabeça e o sorriso se foi. De algum modo, achava que não funcionaria com Rebeca e os perigos que enfrentavam não o permitiriam. é uma longa história. Vamos. Saíram para o ar calmo da noite com grilos e cigarras produzindo ruídos sonolentos nas matas próximas. Então está lá o barulhinho dos grilos, das cigarras, dos corvos. Crá! 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 Estavam em um tipo de pátio com paredes altas de tijolos nos dois lados e uma passagem ramificada à esquerda. Cris ouvia água corrente por perto e o uivo lamorioso de um cachorro ou coiote ao longe. Um som solitário e distante. É, está vendo? E aí ele pensa, né, falando em cachorro, havia dois deles esparramados nas pedras. E o luar suave iluminava os corpos úmidos e musculosos. Chris se esgueirou até um deles, abaixou-se e tocou a lateral de um deles. Afastou a mão rapidamente, a expressão carrancuda. O cachorro mutante estava grudento e quente, como se tivesse sido embebido em uma grossa camada de muco. Ergueu-se e limpou a mão na calça. Não faz tempo que morreu. Menos de uma hora, com certeza. Disse em voz baixa. Diante deles, havia um portão enferrujado logo depois de algumas sebes. Chris fez um sinal pra Rebeca e, à medida que avançavam, o som de água corrente crescia como um rugido. Chris empurrou o portão e o abriu. bateu na porta, né? Eu fazendo a sonoplastia do portão. Ai, Deus. Vamos lá. Muito bom. Do outro lado, revelou-se um reservatório imenso feito de pedra, facilmente do tamanho de duas piscinas postas lado a lado. Sombras profundas envolviam e guarneciam todos os lados, causadas por uma aparente parede sólida de árvores verdes-escuras e pela vegetação exuberante que ameaçava invadir os limites da propriedade. Tainá falando. Então a Diú foi pelo elevador e eles pela porta da frente? Sim, Tainá. Isso mesmo. Foram em frente e pararam na borda do reservatório gigante. O lento processo de drenagem parecia em curso a julgar pelo barulho turbulento provocado pelo fluxo estreito da água que passava por um portão levantado no lado leste. Não havia um caminho completo ao redor do reservatório mas Chris viu uma passarela que o dividia em duas partes cerca de um metro e meio abaixo da borda. Havia escadas em ambos os lados e a passarela obviamente estivera submersa até pouco tempo atrás. As pedras da passagem estavam escuras pelas algas. Então tipo assim a Diú desceu o Wesker esvaziou ele passou pelo negócio aí agora ele esvaziou para fazer a cachoeira então agora eles vão passar por ali. Chris analisou o ambiente em comum por um instante pensando em como alguém o teria atravessado quando não estava drenado. Outro mistério a acrescentar a lista interminável. É o Chris escrevendo assim né tipo ah resolver mistério de que é tipo eu né aquela hora que eu estava fazendo notações antes do Data Club aqui ó essa é mais uma pendência que eu preciso descobrir né mas não sei ainda não sei. Desceram a escada sem falar e correram. As botas chapinhavam contra as pedras pegajosas. Chris escalou a segunda escada rapidamente e se debruçou para ajudar Rebecca a subir. O caminho fortemente mergulhado nas sombras estava sujo de galhos e restos de pinheiros e parecia delimitar o setor leste do reservatório passando por sobre a comporta aberta. Dirigiram-se para a cachoeira artificial e haviam percorrido apenas alguns metros quando começou a chover. Chris enrugou a testa e uma voz interior informava com frieza que ele não podia ouvir a chuva por causa do barulho da água drenada então começou a chover. Olhou para cima e viu um galho torcido cair da folhagem que se estendia pelo caminho um galho que atingiu as pedras e deslizou suavemente para longe e aí ele pensa isso não é um galho e já havia dezenas deles no chão se deslocando pelas pedras escuras silvando e se contorcendo à medida que desciam das árvores Rebecca e ele estavam cercados de cobras. muito bom agora vamos para a perspectiva da Rebecca ah merda assustada Rebecca se voltou para Chris e sentiu um horror gelado percorrer o corpo o coração espremido enquanto seguiu o caminho atrás dele o chão ganhar a vida com formas negras espiralando na direção de seus pés e caindo do céu feito chuva viva Rebecca começou a levantar a arma e percebeu que havia muitas delas quando Chris pegou seu braço com força corre correram desajeitados e Rebecca gritou sem querer quando um corpo grosso e contorcido caiu sobre seu ombro sentindo um toque frio contra o braço em seguida a cobra escorregou e foi ao chão foi tipo ai tira esse bicho de mim eu com a mariposa gente eu com a mariposa ou seja não era chuva era cobra é tipo olha a chuva é mentira olha a cobra é mentira não é verdade ai ai Rebecca ficou que não passou de wi-fi pois é a Lica imagina o caminho fazia um zigue-zague correram através das sombras irregulares com as solas esmagando a carne elástica e em movimento o que prejudicava o equilíbrio as cobras arremetiam para atacar as botas que passavam enquanto corriam sobre uma grade de aço é tipo lembra quando você passa por elas elas fazem é tipo um silvo tentando pegar eles e cara eles estão perdendo o equilíbrio tropeçando nas cobras na hora que pisa perde o equilíbrio nossa que horror nossa deve ser uma deve ser terrível eu acho que muito mais do que sei lá matar um zumbi assim porque imagina você pisando num monte de cobra e elas tentando subir em você meu Deus do céu que inferno uma água preta e espumante trovejava por seus pés e o som das botas que batiam contra o metal se perdia em meio ao rugido líquido diante deles as pedras estavam seguras mas o caminho descia bruscamente a pequena plataforma do elevador marcava o final daquela trilha não havia outro lugar para ir amontoaram-se na plataforma e Rebeca correu para os comandos arfando desesperadamente lembrando que é um elevador para uma pessoa só lembra que a Jill falou do elevador que era para uma pessoa só então mas eles tiveram que se amontoar era tipo eu vou descer você me espera daqui a pouco eu mando o elevador de volta não dá Chris virou e atirou repetidas vezes as balas estouravam sobre a água que caía no momento em que Rebeca encontrou o botão que fazia o mecanismo funcionar elevador descendo só no plastique a plataforma tremeu e começou a descer passando por paredes de pedra na direção de um pátio vazio abaixo Rebeca se virou erguendo a bereta para ajudar Chris e sentiu o queixo cair e a garganta se fechar por causa da cena medonha devia haver centenas delas pois o caminho estava quase completamente escondido pelas criaturas deslizantes silvando e se contorcendo em um frenesi esquisito ao se atacarem umas as outras obrigada JB obrigada pelos 50 bits muito obrigada quando Rebeca conseguiu se mexer a imagem repulsiva ficou para trás sumindo do campo de visão a descida durou uma eternidade e ambos olhavam a borda do caminho que haviam deixado para trás tensos aguardando sem respirar a queda dos corpos quando o elevador estava a alguns metros do fundo saltaram e se afastaram da parede com rapidez Rebeca estudou o pátio para onde haviam fugido enquanto respirava e estremecia deixando que o som da cachoeira acalmasse os nervos era um espaço aberto gigante feito de tijolos e pedras as cores estavam desbotadas e nebulosas sob a luz frágil é aquele sabe aquele pátio que dá para a guard house né então é ali a água do reservatório de cima escorria para duas piscinas de pedra e havia um portão diante delas e ela pensa e nenhuma cobra então tipo assim a pessoa já passou né e a cachoeira já está tampando a passagem né por onde a pessoa misteriosa passou que a gente acredita ser o Wesker obrigada Dark obrigada pelos 50 bits muito obrigada respirou fundo e expirou depois se dirigiu a Chris morderam você ele balançou a cabeça negativamente e você não mas se você não se importar prefiro não voltar por ali gosto mais de gatos na verdade Chris a encarou por um momento e sorriu afastando-se da parede curioso pensei que você curtisse mais ratos de laboratório eu o rádio a Rebeca pensando Rebeca pegou o objeto enganchado no cinto que ela pegou do Richard lembra quando eles encontraram o corpo do Richard ela pegou e guardou né o rádio Rebeca pegou o objeto enganchado no cinto e as cobras foram subitamente esquecidas cobra nossa nunca nem vi era o som que esperava ouvir desde que haviam encontrado Richard estavam sendo contatados talvez pelo grupo de resgate pressionou o receptor e levantou o rádio para que os dois pudessem ouvir estática estalava pelo pequeno fone ao lado de um lamento leve de um sinal vacilante prestem atenção que agora eu vou fazer o som do Brad falando no rádio aqui é Brad equipe alfa na escuta se ouvirem isso a voz desapareceu em uma explosão de estática Rebeca apertou o botão do transmissor e falou rapidamente Brad Brad responda o sinal se foi ambos ouviram mais um minuto mas não receberam nada ele deve ter saído do alcance disse Chris suspirou e caminhou para a área aberta do pátio olhando o céu escuro e encoberto Rebeca encaixou o rádio silencioso no cinto ainda se sentindo mais útil do que antes o piloto estava ali em algum lugar circulando e procurando agora que estavam do lado de fora da mansão seria possível fazer contato e aí a Rebeca pensa se a gente presumir que ele vai voltar Rebeca ignorou o pensamento e foi se juntar a Chris que tinha achado outra pequena plataforma de elevador situada no canto oposto a cachoeira uma inspeção rápida mostrou que estava sem energia que é por onde a Jill desceu quer dizer alguém desceu primeiro muito provavelmente o Barry e o Asker e depois a Jill desceu também a Jill vai descer por ali também Chris se virou para o portão colocando um pente novo na bereta vamos ver o que tem atrás da porta número 1 era uma pergunta retórica a não ser que quisessem voltar para as cobras era a única opção mesmo assim Rebeca sorriu e assentiu querendo garantir que ele sabia que estava pronta e esperando desesperadamente estar mesmo caso acontecesse outra coisa fim do capítulo na página 161 hoje lemos 10 páginas do livro gente lembrando mais uma vez no sábado que vem a gente vai ler já o capítulo 14 então faltam 6 lives para a gente terminar o capítulo dos livros do Conspiração Umbrella o Dataclube do Conspiração Umbrella depois a gente vai ler um conto chamado The Beginning que tem no True Story Behind Biohazard que vocês podem encontrar no nosso site na seção de traduções em residentevodatabase.com barra traducoes procura lá por The True Story Behind Biohazard então não vai precisar comprar mas para comprar o Conspiração Umbrella porque aí sim tem que comprar não esquece de assinar acessar a nossa loja tá bom residentevodatabase.com barra loja tá e quem tem Amazon Prime além de poder ser sub no nosso canal da concorrência né ainda tem direito a frete grátis então tipo dá para já comprar todos os outros livros junto que tem tudo lá na nossa loja e aí você compra e já deixa tudo preparadinho que a gente vai ler tudo junto tá todos os livros tá bom espero que vocês tenham gostado da sonoplastia já se inscreve não inscreve Obrigado.